A Operação Povo, que por determinação do Comandante-Geral, o Sr. Coronel Euler, iniciou-se quarta-feira com o objetivo de colocar ostensivamente mais policiais na rua para transmitir essa sensação de segurança que a sociedade paraibana tanto deseja. A nossa operação teve resultados bastante positivos aqui na área do 6º BPM. Na quarta-feira, no início da operação, fizemos a apreensão de uma motocicleta que foi roubada na cidade de Brejo Santos, aqui no vizinho-estado do Ceará. Tivemos também o cumprimento de mandado de prisão de um foragido da justiça aqui da comarca de Cajazeiras, que desde o ano de 1999 estava foragido. Nós também, na sexta-feira de manhã, fizemos em parceria com os agentes penitenciários uma grande revista no Presídio Regional Padrão de Cajazeiras, com a apreensão de vários objetos, como estiletes, carregadores de celulares e outros. Na nossa operação, tivemos um resultado final de 18 apreensões de motocicletas e também de três carros. Na sexta-feira, nós tivemos também um êxito na prisão de uma tentativa de domicílio ocorrida na cidade de Bonito de Santa Fé. A operação estava entre São José de Piranha, uma equipe, e a outra em Bonito de Santa Fé. Quando houve essa tentativa de homicídio, em que a vítima, por nome de Daniel, sofreu em torno de 12 a 15 facadas. Como a operação estava na rua, estava próximo, tivemos o êxito de conseguir prender a pessoa de Fabiano Leonardo. O mesmo, ao ver a proximidade da polícia, se ficou miseado dentro de uma residência, fizemos o cerco e a prisão do mesmo. Então, o resultado aqui no Seixo BPM foi bastante positivo, principalmente pela colaboração do povo. Eu sempre gosto de reforçar essa ideia. Segurança pública é responsabilidade de todos. E o cidadão de bem, aquele que paga seus impostos, aquele que quer ver uma sociedade mais segura, mais justa, tem que participar, tem que denunciar, tem que usar o 190, ligar para a polícia, fazer sua denúncia, porque a polícia militar, como também a polícia civil, estão atentas para diminuir essa criminalidade que vem aumentando na Paraíba e no Alto Sertão Paraibano. Capitão, essas operações, mesmo com outros nomes, agora terminou a operação do povo. Irá dar continuidade e até o mês de junho, já avisando a segurança do São João? Exatamente. Vamos agora entrar num período bastante festivo no Nordeste Brasileiro, principalmente na nossa Paraíba. Só para ter ideia, agora, daqui a alguns dias, vamos ter o Triunfest, que é um grande evento que acontece na cidade de Triunfo, que pertence aqui também ao nosso batalhão, como também os eventos juninos. É um período em que a polícia, naturalmente, coloca mais homens na rua, coloca mais efetivo, aumenta suas viaturas, a quantidade de viaturas, nas ruas da cidade, nas sedes dos destacamentos, para transmitir essa sensação de segurança. Com certeza, no período junino, estaremos atentos e vamos fazer todo o policiamento necessário para prestarmos um bom serviço nessa sociedade aqui do Alto Sertão Paraibano.